O que é o filme? Quando eu recebi o roteiro da agência, o primeiro desafio que a agência me passou foi basicamente pensar em como fazer o filme saltar na programação num momento em que todo mundo vai estar falando a mesma coisa, né? Olimpíadas... É uma campanha, sem dúvida, uma das maiores campanhas que a Nissan já fez aqui no Brasil. É uma campanha de uma visibilidade internacional, uma campanha então que sela e engloba todo esse posicionamento de uma marca mundial e que acredita no Brasil e que veio pra ficar. Estou aqui no set de filmagem da campanha olímpica da Nissan, que é um dos patrocinadores da Rio 2016. Estamos fazendo uma campanha cujo mote principal é o atrevimento que te leva além. É uma campanha que a gente está lançando um conceito em cima de uma força, que é a força do atrevimento. Uma força que está presente nos atletas olímpicos e também na Nissan, no momento que eles projetam no carro. A gente resolveu criar esse ambiente lúdico onde testes diferentes dos convencionais são feitos. Joga, joga, joga! Joga mais, joga! Esse aqui, o filme que a gente está produzindo, é o filme de lançamento. Além dele, a gente está produzindo uma série de vídeos que vão servir como conteúdo pra internet e pra um hub digital que a gente está fazendo. E nesse job a gente está filmando, além dos carros, além da cidade que vai sediar o jogo, a gente está filmando os atletas do time Nissan, que são atletas de ponta. Hoje a gente filmou uma menina que não é nada mais nada menos que o número 1 no mundo de maratona aquática. É uma produção gigantesca, são muitas diárias, tem filmagem d'água no mar, tem filmagem na piscina, tem drone sobrevoando o Rio de Janeiro, tem carro cruzando a cidade. A gente parou importantes avenidas da cidade pra fazer isso. E acho que essa campanha é muito legal não só pra posicionar a marca como uma marca que patrocina os Jogos Olímpicos, mas como ela é um marco bacana também na história da Nissan. Ela vem junto com uma nova fábrica no Brasil, ela vem junto com um lançamento de modelo bacana pra consolidar ainda mais a Nissan no território brasileiro.